Tempo hoje, Davi. Quero mostrar a chuva gostosa que caiu no sábado, lá no alto de Mato Grosso, lá em Boa Esperança do Norte, vídeo enviado pelo meu amigo Moacir Guarnieri. Veja aí. 22 de abril, chuva no norte do Mato Grosso. Chuva que vai chover muito. Quem esperava uma chuva desce? Que beleza, que bênção de Deus. Um abraço a todos. Pois é, e nós estamos na época da transição. Vamos olhar o sul do país, temos um mapa aí da Agrotempo, do Almir Trevisan. Olha, do dia 27, certo? De abril, às 6 de maio, ou seja, de quarta-feira que vem até a outra, o sábado, 6 de maio termina o Agri-Show, olha aí. Olha como é que vai estar o tempo. Levemente, onde está verde, tem um pouquinho de umidade. Marrom, lá no norte da Argentina, lá no Paraguai, seco, seco, seco. Agora, áreas brancas, está dentro da média da época do ano, outono. Então, São Paulo, Minas, vocês estão vendo aí o sul de Goiás, na média. O Paraná, Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul, levemente com chuvas, levemente acima da média. E o Mato Grosso do Sul, o oeste do Mato Grosso do Sul, seca, seco, seco de dador. Vamos ver nesse instante, Davi, como é que está o destaque do Notícias Agrícolas para hoje. Segundo a Virginia Alves, a editora do Notícias Agrícolas do Tempo, última semana de abril terá nova rodada de chuvas no sul do Brasil. Manhãs continuam com temperaturas amenas. Mais frio, mais intenso, já se afastou do país. Então, claro, estou vendo aqui o solzão gostoso, voltando ao tempo quente. E o satélite NOA, Davi, nesse instante, em tempo real, veja aí onde tem chuvas e onde está escuro, é porque está seco, hein? Olha ali na Bolívia, no Paraguai, também no noroeste, não, nordeste do Rio Grande do Sul, está bem seco por lá. Também no litoral de São Paulo, no litoral do Paraná, vários trechos do Brasil, a parte sul-central do Brasil, seco, sem unidade. Chuvas lá no Pará, no centro do Pará, na Amazônia, no oeste da Amazônia, muita chuva nesse instante. E umidade também, muita chuva no litoral do norte do país, ali no Maranhão, do Piauí. É o que nós estamos vendo agora. Agora, Davi, é importante saber como é que fica o tempo para os próximos sete dias. Vamos para o programa Cosmo, o prognóstico dos computadores do IMET. A partir de amanhã, Davi, dia 25, pode rodar aí. Então, o tempo vai abrir, não. Temos chuvas entrando no Rio Grande do Sul, desculpe, segunda, terça, quarta-feira, chuva no Paraná, chuva em Santa Catarina, mas aí no dia 28 tem uma faixa de umidade para nós aqui em São Paulo, depois dia 29, o tempo abre sábado. Aí, domingo, vem uma nova frente lá no Rio Grande do Sul, percebam. E dia 1º de maio, dia do trabalho, até onde vai o computador, tem uma frente passando. Provavelmente vai subir uma outra frente. Mas até o dia 1º de maio, tempo seco na parte leste do nosso país. Davi, vamos direto. Vamos, já que demos essa informação.